Olha gente, um vídeo circulou nas redes sociais no final de semana que teve uma grande repercussão. É um policial que também de manhã foi repercutido aqui no programa de manhã, aqui na sua TV. É um policial que agrediu um jovem. Um jovem de 33 anos. Foi em um posto de combustível na cidade de Santa Luzia. Eu tô com a mãe dele, hoje de manhã eu falei com a mãe dele também por telefone e todo mundo na cidade diz que conhece o jovem, é um jovem que nunca desacatou ninguém. A mãe de Anderson, Quirino, o nome do jovem é Anderson Quirino, que foi vítima da agressão. Ela está na linha pra falar com a gente. Dona Lúcia, Dona Lúcia, boa tarde, eu vou sair da imagem e deixa só de Dona Lúcia, que eu falo com ela daqui. Boa tarde, Dona Lúcia. Ô, Dona Lúcia, por que aquelas agressões estão repercutindo em todo o Brasil, está circulando em todo o Brasil? Por que aquelas agressões contra o seu filho? Seu filho desacatou o policial, Dona Lúcia? Eu não sei dizer, porque assim, nos vídeos que eu vi, eu não tenho nem coragem de ver. Dá pra ver que ele está sentado mexendo no telefone, quando o policial chega e mexe no boné dele. Aí pronto, aí daí começa a confusão, porque é uma cena muito forte, é muito doloroso pra uma mãe ver uma cena dessa, e eu não consigo estar vendo. Eu perguntei assim, viu, Dona Lúcia? Eu perguntei se houve agressão, eu perguntei se houve agressão contra o policial, mas mesmo que houvesse, por exemplo, se ele agredisse verbalmente o policial alguma coisa, o policial tinha o poder de levar ele preso, dizer, olha, eu fui agredido por ele, ele me atacou moralmente, verbalmente, e levava ele pra uma delegacia pra pedir a prisão dele, no enquadramento dele. Mas, mas, olha, mas a forma de como o policial agiu, repercutiu, está repercutindo tanto no Brasil inteiro. Os vídeos estão circulando no Brasil inteiro, é um negócio muito feio, chocante, está muita gente perguntando, e agora, o que é que vai acontecer com o policial? A gente não sabe, porque quem determina é o governo do estado e o comandante da polícia. A senhora espera o que nesse momento, Dona Lúcia? Eu peço justiça, eu espero que a justiça seja feita, porque assim, meu filho tem problemas mentais, né? Assim, ele fica muito nesse poço, porque é uma forma dele ir pra lá, de sair, porque assim, apesar dele ter problema, ele é livre pra ir vir quando quiser, né? Com cuidado. Mas, eu não sei o que levou ele fazer isso com o meu filho, porque ele é um menino bom, respeitador, educado. Eu não sei, eu vi só pelos vídeos. Dona Lúcia, o comandante da polícia falou sobre isso. Vamos ouvir o que é que ele diz e eu volto com a senhora. Vamos ouvir. Hoje, segunda-feira, dia 3 de junho de 2024, após tomar conhecimento das ações que circularam nas redes sociais envolvendo o cabo Roberto Gerônimo, da terceira companhia do terceiro batalhão, através da determinação do comandante-geral, o coronel Sérgio Concega, nós, enquanto comandantes do terceiro batalhão, comandante-geral militar, estamos, através da nossa corrigidoria setorial, instaurando, nesse momento, um procedimento administrativo disciplinar para que seja apurado, em toda a sua extensão, os fatos envolvendo o policial militar durante a situação que o envolveu. Então, a partir daí, também determinamos o afastamento do militar das atividades operacionais, para que, durante todo esse período em que esteja sendo apurado os fatos, ele possa estar prestando serviços administrativos e à disposição desse comando, até que tudo seja devidamente esclarecido e, se focado, haja a devida punição para o fato que seja imputado ao mesmo. Jair, eu vi, mas a gente vê na imagem, assim, há um ato de covardia muito grande, porque o policial está armado, veja só, eu tenho certeza que os policiais que acompanham o nosso programa concordam comigo, olha essa, o cara está desarmado, o cara lá que apanha está desarmado, ele não faz reação nenhuma, o policial está armado, veja só, Ele... Ó... Olha... Olha... Ex office... Eu vim com vocês... É quem vai brincar comigo? Ele vem brincar... Para de ser uma, vou para eu sair, olha só policial, você não... Aça ole... Como é que você vai brincar comigo e para mim? Entendeu? Olha... Repare só, se aquela história que eu falei, qual foi o tipo de agressão que a gente não dá para ouvir, que o seu filho disse com o policial, se foi alguma palavra pesada, preste atenção, qual seria do policial? Bater? Não. Pegava ele e dizia, você vai preso, vamos lá, vou levar você para a delegacia agora. Chamava os colegas, levava para a delegacia e dizia, ele desacatou a autoridade, eu fui desacatado, então vai abrir um termo circunstanciado, vamos abrir uma ocorrência aqui contra ele, porque ele desacatou a autoridade policial, a gente sabe que o policial tem que ser respeitado, isso é um fato. Agora, agir dessa forma que ele agiu, foi uma forma covarde, porque o cara, o menino lá, o homem, o jovem, está desarmado, o policial está armado, inclusive ele não estava sozinho, tem os colegas policiais lá, aí ele tome, tome na cara do cara, então isso foi o que gerou, gerou uma revolta na população, em quem mora em Santa Luzia, está repercutindo no Brasil em peso, é uma repercussão negativa muito ruim, não é, para o policial, e está aí a situação, então a mãe, coitada, como é que está seu filho nesse momento? Ele fala o que para a senhora, depois que ele levou essas tapas, esses tabefes, o que é que ele fala? Ele, inclusive, quando aconteceu, eu estava na rua, estava no supermercado, aí minha filha ligou para mim, já alguém mandou para ela, a prima dela mandou o filho, aí ela foi lá no posto, quando chegou lá, ele estava dentro da conveniência, quando viu ela, chorou muito, muito nervoso, muito agitado, aí ela trouxe ele para casa, aí em seguida eu já cheguei, quando eu cheguei, ele chorando muito, muito aperreado, descontrolado, inquieto, e o pescoço, assim, a parte dele muito vermelho, então a gente já tomou logo as medidas de levar para fazer o BO e para fazer o exame de corpo de delito, porque a gente saiu de tarde, chegou de novo, então assim, foi feito, né? Só que ontem, aí na mesma noite, ele tomou remédio para dormir, ele sentiu muita dor de cabeça, e quando foi hoje, eu levei ele para o CAP, onde ele tem acompanhamento, para passar pelo psiquiatra, para ver se mudava o remédio, aumentava a dose, mas aí ele disse que poderia continuar, do mesmo jeito, e observar. Olha, dona Lúcia, eu quero lhe agradecer, né? A senhora está se disponibilizando em falar com toda a imprensa, né? É uma mãe que, isso para uma mãe é doloroso, isso dói em uma mãe. E eu sempre tenho dito aqui, eu tenho dito, a polícia militar e a civil da Paraíba são as melhores polícias do Brasil, eu tenho elogiado demais a polícia da Paraíba, os policiais, tanto civis quanto militares, né? Agora a gente tem que entender, eu sei que o policial que está me assistindo, ele entende muito bem o que eu estou dizendo, olha, o rapaz está sentado, olha, o rapaz não se levantou em momento nenhum para reagir, nem para agredir, o rapaz apanha o tempo todo sentado, olha, e o rapaz está desarmado, o policial está armado, está armado, ele não está sozinho o policial, tem outros colegas, entenda, todo policial entende o que eu estou dizendo isso aqui, o fato de um policial ser desacatado, ele com os colegas segura o cara e leva para a delegacia, e aí o cara será punido por desacato à autoridade, porque o policial é uma autoridade, mas pelo amor de Jesus, é complicado, cara, o policial aí exagerou, se excedeu, ficou ruim para ele, para a imagem dele, essa é que é a verdade, isso não mancha os quadros da polícia, a polícia militar da Paraíba e a polícia civil vai continuar sendo uma das melhores do Brasil, claro, porque não é por conta de uma atitude dessa que vai manchar a corporação toda, ok? Agora, a mãe, a família, a sociedade está esperando que haja uma punição, olha, veja que o cara vem andando e tá nele, bicho, é um ato de covardia grande.